Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal! E hoje eu e a Mércia vão mostrar pra vocês alguns bolos de São João! Hoje trouxemos pra vocês um tema que envolve São João e Copa, porque aqui no Nordeste o São João é bem forte, começa desde o dia 1º de junho. Então a gente juntou o São João com a Copa e fez um bolinho bem fofinho pra vocês. Pra fazer esse bolo a gente fez ele liso, azul, um tom de azul um pouco mais claro pra poder destacar as cores do Brasil que a gente escolheu pra fazer verde, amarelo e azul, alguns retalhos no bolo. Então com o bico 21 fomos fazendo pitangas no bolo inteiro, em formatos quadradinhos, retângulos, e aí fomos fazendo em todo o bolo distribuindo as cores. Quanto mais desregular, mais bonito fica, porque é um tema bem matuto, então não precisa ser aquela coisa toda certinha. Pode caprichar aí nas emendas, naqueles detalhezinhos daquelas pitanginhas, ficar bem desregular, que fica bem bonito o efeito. Música 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 Pra dar aquele efeito de remendo mesmo, a gente usou o bico perlé número 5, com corante preto, só pra poder fazer esse acabamentozinho e ficar parecendo o mesmo que é um remendo. Música Para o topper, a gente escolheu umas bandeirolas, com um matutinho vestido com a camisa do Brasil, alguns milhozinhos pra dar o toque de São João. Música Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa ideia de bolo junino, já misturado com a copa. Façam bastante, porque é um bolo até razoavelmente simples, então dá pra fazer bem nessa época. Espero que tenham gostado. E uma dica também é que você pode mudar as cores, tá gente? A gente fez na temática copa e São João pra ficar bem legal e já ser um tema que nos pedem muito, inclusive pra mês-versário, né? Aqueles bolinhos pra comemorar o mês dos bebês, né? Mas vocês podem fazer nos tons mais terrosos, nos tons mais de São João, pode misturar azul, marrom, um amarelo mais queimado, né? Vermelho, essas cores vivas, assim, eles gostam bastante, verde, bandeira, amarelo, azul, vermelho, caprichinho nas coisas. Então, nos sigam nas redes sociais, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, né? Ative o sininho pra receber quando tiver vídeo novo pra vocês. Um beijo!